Eu não me senti cativada por todos aqueles personagens, eu queria que... Todos morressem. Cara, tipo uma grande salada, assim. Jura mesmo que você vai acobertar teu pai? Se assassino de criança! Five Nights at Freddy's está chegando nos cinemas aí, porque afinal de contas o Halloween já está batendo a porta, o famoso dia das bruxas. Galerinha, só quer saber dos terrorzinho? E esse filme é mais um terror, ele é um terror de 12 anos, PG-13. Mas é um terror também! E agora a gente está aqui com a Helena, que veio direto do The Enemy, que é especialista em Five Nights, para explicar por que é um fenômeno esses games aí entre os jovens. Pois é, então, gente, Five Nights at Freddy's é um jogo indie lançado em 2014 pelo Scott Calfon, que inclusive ele participa desse filme no roteiro e também na produção. Mas esse jogo foi lançado de forma totalmente despretensiosa, muito simples, e em questão de um ano e meio saíram mais outros dois jogos e em breve ele se tornou um fenômeno, dominou os games. Hoje é uma das principais fênons que a gente tem nos games, é um movimento realmente. Então esse filme é muito simbólico aí para os fãs que esperaram muito, muito tempo pela chegada dele. Dani Taran, especialista em filmes de terror aqui, que nem sabia que tinha os Five Nights at Freddy's aí antes de entrar no cinema. Você não fala assim. Eu sabia que tinha sim, mas é que eu nunca joguei, é por isso. E aí eu fui ao cinema com a visão de quem não conhece a obra. Eu fiz questão de não estudar nada antes para pegar, assim, aquele desavisado que vai no cinema, que não sabe do que se trata, ou a mãe, o pai que vai levar o filho e tal. Eu sou essa pessoa hoje, tá? Essa pessoa sou eu. Inclusive eu quero saber muito a opinião de vocês, porque justamente eu fui muito com o olhar de fã, né? De tipo, quem conhece a Lorda. Temos extremos aqui hoje, né? Eu quero saber, e aí, o que as pessoas vão achar? Meu primeiro contato com o Five Nights at Freddy's foi assistir no trailer desse filme, porque eu não sabia nem que existia esses jogos. Nossa, você fala de mim é como você é. É, por isso aí, eu sou cúmero. Eu tenho licença para não conhecer as coisas de jovem. Mas aí eu vi o trailer e falei, bacana, gostei, um filme de terror para jovens, com esses robôs aí legais. Então, achei interessante, e aí depois eu fui descobrir que tem uns jogos e tal. Inclusive, nos jogos, você tem muito uma dinâmica em que você interage com os monitores do segurança, aí você tem que fazer a vigilância do lugar. Qual que é a história do Five Nights at Freddy's, se você também é velho como eu? Um menino que tá todo fodido na vida, precisa cuidar da irmã, antes que a tia vai lá e adote a menina dele e tal. Traumas da infância, mil coisas e tal, feito pelo Josh Hutcherson. Isso. Ele arruma um trabalho de ser o vigia no tal do Freddy's. O Freddy's é um lugar que era tipo um fliperama barra restaurante, não sei o quê, para criança dos anos 80. E aí o filme também é de época, né? Ele parece estar ambientado ali no final dos anos 90, ou começo dos anos 2000. E aí o que acontece é que ele chega lá para ser o vigia do lugar, e ele descobre que os animatrônicos do lugar são amaldiçoados, estão com almas de crianças que foram raptadas lá nos anos 80. E aí o lugar é abandonado, tem toda uma nostalgia ali envolvida, você não sabe quem que é nostálgico pelo Freddy's, mas tem que cuidar do lugar direito. E aí o menino, além dele cuidar da irmã, tem que cuidar do lugar e evitar ser morto. Inclusive esse negócio da pizzaria antiga com animatrônico, pelo que eu sei, o Scott Calfion se baseou muito no Chuck and Cheese, que é um restaurante americano, uma rede que tem os arcades, tem os personagens, então eles usaram muito isso para materializar em tela, né? Mas você que curte os jogos, que conhece tudo, você gostou do filme? Você achou que ele serve bem para quem é fã dos jogos? É, para mim foi uma festa, assim, porque tem easter egg o tempo inteiro, umas coisas assim dos outros jogos, assim, ampliando, pegando toda a franquia mesmo, e é muito divertido. Eu acho que podia ter um pouco mais da parte de terror, que é o básico da gameplay mesmo, isso de usar a cã... De susto, você diz, né? De susto, é, dos jumpscares, que tem uma sequência específica do filme, que é exatamente isso, assim, parece que foi tirado do jogo. A diretora Emma Temer até usa um pouquinho das câmeras para mostrar a movimentação dos animatrônicos chegando perto dos protagonistas, que é muito do jogo, assim, eu acho que podia ter um pouco mais disso. Mas, no geral, foi muito satisfatório, porque tem muitas dúvidas dos fãs, assim, teorias que a galera faz há muitos anos que foram respondidas nesse filme. Eu acho interessante isso, porque, enfim, você estava falando que o primeiro jogo não tem muito de lore nem nada assim, é só a dinâmica do jogo, e aí, por conta dos fãs terem criado muitas teorias, muitas teorias foram incorporadas à própria mitologia nas continuações. E, tipo, uma coisa que me pega nesse filme é que eu acho que ele funciona muito bem em termos de atmosfera, em termos de uma proposta ali, tipo, de sonhos e realidade. Mas a partir do momento que você tem que explicar as coisas, e a trama tem que se desenrolar de verdade, cara, tipo, uma grande salada, assim, sabe? Tipo, de você colocar, não, tem a questão do espírito, tem a questão de um thriller procedural, do sequestro e tal, tipo, quem que é o grande vilão. E aí as coisas, elas são amarradas de um jeito meio solto. E aí, tipo, eu achei, putz, será que os caras meio que incorporaram tudo que era fanfic? E isso não foi muito lapidado, entendeu? Tipo, eu fiquei com essa impressão vendo o filme. Eu não sei se nos jogos é assim também. É, então, o que eu senti é que tem esse olhar que o Scott, ele assina um roteiro também, né? De, tipo, de trazer a lore ali incorporada, mas ao mesmo tempo também tem uma parte meio hollywoodiana de criar personagens novos e colocar ali no meio. E aí coloca um momento fofinho com os animatrônicos que... Beleza, eles são fofinhos, mas ao mesmo tempo eles são personagens de terror. Eu adoro o momento fofinho. Então, você fica que tá acontecendo, é uma coisa ou não é. Então, fica meio bagunçado mesmo. Eu tive essa impressão também. A Daniel tá transtornada. Não, eu tô com medo de dar a minha opinião, porque... Porque é um filme, né, pra criança, entendeu? Não, 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 não tem que ficar com medo de dar a minha opinião agora. Mas, olha, não, não vou dar... Não, eu vou falar. Eu tinha escolhido a palavra covarde, mas talvez eu mude a palavra pra ousado. Eu acho que faltou... Não, é justamente isso. Pra mim, faltou ousadia. Pra não dizer que o filme é covarde. Porque eu, assim, eu achei que ficou muito nessa história, né, do rapaz com o irmão dele sequestrado, a irmã e piriri. Eu queria ver os bichinhos ali, os robozinhos tudo mais, entendeu? Eu não achei que explorou tanto, assim. Eu, lembrando, não conheço nada dos jogos. Eu queria ver mais os robozinhos matando geral, sei lá. E aí, nas cenas que tem de terror, eu senti falta de uma coisa mais pante mesmo. Tudo bem, é o quê? Doze anos, treze anos? É doze anos. É doze anos? Você não pode ficar jorrando sangue por aí. Mas eu acho que dava pra fazer alguma coisa que agradasse pais e filhos, sabe? Eu acho que quem faz isso muito bem é o Guilherme Del Toro. Num filme que ele tem, que eu acho fantástico, que é juvenil, assim. Que é o Histórias Obscuras pra Contar no Escuro. É alguma coisa assim o nome desse filme. E ele é também, acho que doze, treze anos, não sei. Mas ele consegue divertir os mais velhos, assim, sabe? Ele traz uma diversão, ele traz um susto, ele traz uns momentos tensos pra quem é mais velho. Eu acho que isso faltou nesse filme. Eu não me senti cativada por todos aqueles personagens. Mas eu queria que todos morressem. Tava de saco cheio de todo mundo. Isso é muito comum no terror, né? Exatamente. Só que, geralmente, quando eu me deparo com um programa, com um filme assim, eu gosto do vilão. Eu fico torcendo pros robozinhos. Só que nesse filme nem pros robozinhos eu torci. Mas é porque eles têm que ser meio fofos, né? É porque eles são fofos e tal, enfim. Eu acho que, pra mim, né, que não conheço nada, eu acho que faltou um pouco mais de ousadia nessa parte do terror. Um pouco mais de audácia, de trabalhar pra quem não conhece a obra e pra quem é adulto. E, sei lá, explorar mais os robozinhos. Eu gostei tanto deles, gente. Eu achei eles tão legais. Um tinha um ganchinho na mão ali, o outro não sei o que. Eu falei, olha, ele vai dar um negócio. No começo do filme eu falei, vai virar Jogos Mortais isso daqui. É, não é um puta filme de jumpscare ainda. Eu acho também que... Não, não é. Beleza, dá pra você fazer isso com uma censura baixa. Sim. É só você meio que economizar no sangue e tal. Tipo, tem algumas cenas ali, quando o bicho mastiga a menina no meio, tipo, fica na sombra, entendeu? Tem uns truques ali pra você meio que se esquivar da censura. Eu acho que poderia ser um pouco melhor nesse sentido. Mas, ao mesmo tempo, acho que não é a ideia do filme essa. Não, claramente não é a ideia do filme. Mas, eu chegando ali, sem saber de nada, sendo um público neutro na história, saí do cinema e falei, ah, caramba, meu, esperava mais, entendeu? Ao contrário dela, que saiu, tipo, nossa, mó legal, cheia de easter egg, cheia de não sei o que. Eu queria ter saído assim. Ou eu queria ter me divertido mais, porque eu acho que eu me diverti menos. Porque eu queria ver mais coisas e tal. Claramente, o filme não é pra mim. Mas, quando você lança um filme no cinema, ou faz uma adaptação de uma obra, seja de videogame, de livro, enfim, pro cinema, você tem que pensar em pegar um público geral, não só... Você acha que é filme pra fã? Eu acho que é filme pra fã. Inclusive, eu conversei com a Emma Tami sobre o filme em geral, como eles quiseram encarar, como foi o envolvimento do Scott. E ela falou que, realmente, olha, pra esse filme, a nossa intenção foi agradar os fãs. Então, tipo, pra gente, se alcançasse um público geral, também seria um plus. Mas, na verdade, o intuito é fazer o filme pros fãs. E eu acho que, realmente, no fim, acaba sendo esse propósito. É uma pena, porque poderia ser maior, poderia agradar pais e filhos, como você falou. Mas fica muito restrito naquilo mesmo. Mas isso me deixou um pouquinho, também, triste. Porque, nesse sentido, você tem a expectativa de ver uma história que faça sentido, que, tipo, siga, que complemente a lore. E aí, no final, o que eles acabaram fazendo é, tipo, complementando com personagens inéditas, como, por exemplo, a Vanessa, que é a policial, que, cara, depois da revelação final, na parte de spoilers, a gente pode falar com mais detalhes. O papel dela não faz muito sentido mais. Eu acho que o papel dela é muito descartável desde o começo, assim. Sim, ela ia matar ela, gente. Parece um enchimento ali que não precisava. Eu queria matar a Vanessa, sabe? Vou falar um pouco da minha expectativa. Porque, enfim, eu não sabia o que era o Five Nights at Freddy's e tal. Cheguei pra ver o filme. E como eu trabalho com isso e tal, tipo, eu tento meio que limpar a expectativa na hora de entrar no filme. Mas eu esperava que fosse uma coisa, assim, meio, tipo, a casa mal-assombrada, a casa dos espelhos, uma coisa meio do... O Hopi Hari, sabe? Tipo, a noite do terror do Play Center. Sim. E aí, tipo, a coisa mal-assombrada, o lugar mal-assombrado que você entra. Tipo, a Disney sempre faz essa historinha também pra criança. E isso funciona super bem. Falei, bom, a história vai ser essa. Com um ou outro jumpscare decente. Mas, no fim, primeiro que ele não entrega isso também. Eu acho que não é o foco também de entregar isso. Mas ele faz um lance de thriller, de suspense, de abdução e de trauma. Que, cara, pra mim pareceu muito mais interessante, assim. E o filme me pegou, de verdade, quando ele começa. Eu acho que ele funciona muito bem até a hora que ele começa... Ele entra com a policial e começa a explicar umas coisas. Porque, no começo, falei, puta, parece meio Shyamalan aqui. No sentido em que você tem um personagem que tá sobrecarregado com trauma. E ele precisa superar esse trauma a partir de abraçar a imaginação, abraçar um mundo que não é explicado na realidade. Então, tipo, tem todas as coisas que acontecem nos sonhos dele. Que ele precisa meio que, tipo, sair do seu corpo no sentido que as coisas se resolvem no sonho. E abraçar um lance meio de conto de fadas. A história dos robôs que ficam amigos da criança e tal, é tipo, aquele é muito conto de fadas. Eu falei, caralho, tipo, a gente fica falando mal. A gente não, que eu não falo. Falo bem. Mas as pessoas falam mal do Shyamalan. E não percebem que ele é um cara muito influente. Um cara influente no sentido em que tem diretores, como a diretora do filme. Que fala, putz, estão fazendo filme no estilo Shyamalan. E eu acho que enquanto o filme, ele vai pra uma coisa meio a dama na água, meio fragmentado, assim. De uma coisa muito psicológica. Falei, ponta, esse filme tá fazendo direito, velho. E aí ele me cativou nessa hora. Mas essa coisa lúdica não me incomodou em nenhum momento. Eu achei ok, é a proposta. Eu gosto disso. Eu gosto quando o filme fala, a gente vai fazer um filme de animatrônicos possuídos. E vai ser, abraça a ideia e desenvolve. Vai sem medo. O que eu senti que faltou é um pouco mais de ousadia nesse vai sem medo, entendeu? Que poderia ser um pouco mais trabalhado. Poderia ter... Teria que ter muito mais os bichinhos, que eu adorei os bichinhos. Mas eu acho ele ousado no sentido que, pô, muita coisa se resolve no plano dos sonhos. Então, tipo, ele tem que dialogar com as crianças. Tem que dialogar com os robôs e tal, sabe? Poderia ser muito mais simples no sentido, tipo, cara, esses robôs estão possuídos. Possuídos. O que aconteceu? E aí, tipo, vai na biblioteca, descobre. Ou então, pesquisa na internet, recorte de jornal. Fulano foi sequestrado. Sabe? Coisa básica, assim, de terror de abdução. E, tipo, não. Ele vai por um caminho meio tortuoso, assim. Falou, não. A gente tem que meio que abraçar o lance dos robôs serem possuídos. Entender a justificativa, sabe? Tipo, tem uma coisa ali que é um pouco mais... É... Diferente. O que é SE Geek em 2023? Pergunta complicada, né? Eu diria que é difícil responder assim de uma vez. Mas a boa notícia é que você pode ajudar a construir essa resposta participando da maior pesquisa sobre esse universo no Brasil. É isso mesmo. Ó, a Omelette Company e a GoGamers, que é a responsável pela maior pesquisa gamer do Brasil, se uniram e montaram a Geek Power para identificar gostos, estilo de vida e muito mais. E aí, bora ajudar a construir a imagem Geek do Brasil? O link tá aqui na descrição, viu? Participe. Bom, gente. A gente vai entrar nos spoilers agora. Então, se você não quiser, pula um pouquinho pra frente no vídeo aí. Mas a gente vai falar um pouquinho, então, e explicar por que a gente não gostou tanto dessa história da policial Vanessa aí nesse meio. Que eu acho que a gente concorda que é um dos elos fracos do filme. No final do filme, é revelado que ela é filha do Springtrap, que é o assassino das crianças. Confirmando aí também que ele é o Purple Man, dos jogos. Isso é uma grande revelação pros jogos. Mas aí, se ela é filha do cara, e beleza, ela tá atuando como vigia da pizzaria, pra não deixar ninguém mexer muito lá. Por que que ela começa a ajudar o Josh Hutcherson, mas aí ela não gosta do pai dela? Então, por que ela se propôs a ajudar o pai dela nisso de conversa? Ficou muito confuso. O filme tava funcionando muito bem numa coisa de sugestão. Então, tipo, nossa, todo mundo aqui, inclusive eu, os personagens e tal, todo mundo aqui vai ter que meio que entrar nesse mundo em que você assume que o sobrenatural faz parte desse mundo aqui, sabe? E aí entra a policial, ela começa a explicar as coisas. Fala, não, tipo, não quero que você fique explicando, entendeu? Tipo, eu quero meio que eu e esse personagem principal, a gente tá junto aqui pra descobrir as coisas por conta própria e superar o nosso trauma por conta própria. Aí ela entra e começa a explicar, não, porque eu vou te ajudar. Eu vou enfaixar. Você se cortou, né, não sei o que. E tá falando, velho, tipo, ela começa a facilitar as coisas assim. Fala, puta, aí, sei lá, entendeu? Mas você não acha que, assim, não sei, que esse personagem entrou pra ser um pseudo par romântico do cara? Eu achei que ia ser a menina no começo, quando ele vai estar no shopping, sendo o vigia do shopping lá, e a menina conhecia ele, pô, e, bom, beleza, vai voltar essa mina, os dois vão ficar presos lá no Fred's. Não, tipo, esqueceram essa, entraram com a outra lá. Ah, é que o leque de opção era muito grande, né, pra ele. Vai ver que tá bombando o aplicativo de relacionamento. Os caras fodidos, né, vai que as meninas querem adotar aí pra... Vai que as meninas querem pegar, é, então. É, síndrome de mãe, né, essas coisas. Mas eu achei que teve um negócio assim, tipo, ah, ele é... Ela seria um parzinho dele e tal, e como é um filme infantil, né, um filme pra 12 anos, não dá pra rolar ali num negócio, uma tchaca coisa. Cara, se fosse isso, teria sido mais descomplicado, entendeu? Não, teria sido mais descomplicado. Porque aí bota essa personagem fazendo uma coisa meio Deus Ex Machina, assim. Ela começa a explicar uma porrada de coisa pra ele, da mitologia e tal. Fala, porra, tipo, o que aconteceu com o lance de você descobrir as coisas sozinho? Entendeu? Então, tipo, isso meio que me frustrou, assim. Eu acho que o filme se resolve muito fácil nesse lance da policial. Eu acho que ela sabendo de tudo, sendo uma policial, sei lá, ela poderia ter qualquer outra profissão. É, sei lá, mal explicado. Eu achei que ficou meio, tipo, jura mesmo que você vai acobertar teu pai? Você é assassino de criança! Muito contraditório, porque ela começa ajudando o pai dela, mas depois ajuda o protagonista. E você fala, o que você tá fazendo aqui, menina? Não, e nem precisava, sacou? Pô, na hora que aparece o Matthew Lillard, o Salsicha, no começo, você fala, pô, esse cara é o vilão, entendeu? Mas beleza, eu topei. Eu vi que tava na cara que ia ser ele, mas topei, tipo, passar por esse processo pra revelar no final. Tipo, eu não acho que seria, não acho que é um filme de plot twist. Não. Não acho que é um filme de revelação no final. Eu acho que o processo em si tava sendo legal, entendeu? Sim. É, o caminho tava sendo legal, mas aí no caminho pegaram o atalho e, pô, o atalho é chato, né? Não gosto de atalho. É, eu achei que... E na questão da lore fica um pouco confuso também, porque em tese, a filha do Purple Man, que é o assassino das crianças, é uma menininha que morre também no Freddy's, que possui um outro personagem que é a Circus Baby, que é do quarto, quinto jogo. Inclusive, eles colocam a Circus Baby no jogo. Mas aí essa personagem nova entra essa Vanessa, e aí ela seria uma irmã mais velha dela, mas de onde ela surgiu. Então fica todo meio que solto agora na lore também, sabe? Muito confuso. Eu acho que é uma coisa que o filme poderia fazer melhor mesmo, que é vender os personagens do Five Nights at Freddy's, porque, poxa, são mercadorias, são fofinhos, são muito legais, são carismáticos. Antes de comprar os bonequinhos, então a gente vai dar as nossas notas. Dani Taranha, pode começar aí. Eu vou dar três ovos para este filme. Eu achei um filme bom, eu não sou o público-alvo dele, não é verdade? Mas eu achei um filme bom, acho que as crianças vão gostar, independente de conhecer os jogos ou não. Mas faltou só ali um negocinho ali para mim, entendeu? Faltou ali uma coragem, né? Para dar uma ousada maior, para eu me divertir mais com este filme. Mas não é ruim, não. Ele é bom, três ovos para ele. E vou comprar os bonecos, tudo. Olha só, e você, né? Eu também dou três ovos. Inclusive, no meu review do Dany, eu estou dando três estrelas também, porque apesar dele ser meio, sei lá, inconsistente em alguns aspectos, principalmente de roteiro, eu acho que ele agrada muito bem os fãs. E eu acho que ele passa ali raspando, mas ele passa ali como uma boa adaptação de jogos, um bom exemplo, se somando aos exemplos dos últimos tempos, né? Então, três ovos, olha a pena. É legal. Muito bem, que beleza. Olha só, eu dou três ovos também. Mais, três plus? Sei lá, tipo... Vai dar um três plus? Não, três plus? Existe isso? Não, não existe, não existe. Não, porque eu vou usar as próximas vezes. Não existe, não existe. Não, não estou inventando nada. Eu vou dar três com méritos, porque a produção é da Blumhouse e de vez em quando eles inventam de fazer uns filmes PG-13, né? Com censura mais baixa. Eu acho que às vezes isso é muito frustrante. O exemplo, um dos mais recentes é o Maggie. Maggie é um filme que eu acho que poderia ter um puta potencial, mas ele não aproveita esse potencial, então é um filme que me deixou chateado. Você saiu mal de Maggie? Ah, eu não gostei. Que dó. Eu acho que ele poderia ser um terror, mas ele tem vergonha de ser terror, entendeu? Nesse caso, é um filme que ele é menos terror e ele é mais um suspense de abdução e trauma. E cara, ele faz isso direito como se fosse uma história dos irmãos Grimm, assim, sabe? Que você tem o irmão mais velho e a pequena tendo que se juntar pra superar uma coisa que é muito traumática e... Enfim. E eles se conectam de um jeito tão consistente nesse filme. Tipo, eles têm duas cenas juntos no começo, quando ela tá na barraca e depois quando ele diz pra ela, não vem jantar, senão você vai ficar com esse tamanho pra sempre e tal. Cara, isso é muito coisa de conto de fada e irmãos Grimm, assim, sabe? E isso me vendeu o filme. Eu, tipo, comprei real, assim. Comprou a ideia aí. Comprei. Comprei. Eu acho que o filme é muito sólido nessa relação dos dois e tal. Então, ó, três ovos. Vale a pena. Ó, que beleza. Eu quero só, antes da gente encerrar, dar uma dica de filme de animatrônico, né? Com animatrônicos pra vocês. Willy's Wonderland. Só isso que eu falo. Gente, o Willy's Wonderland é com o Nicolas Cage e ele não tem uma fala no filme. Ele não abre a boca. O filme é maravilhoso. Se passa ali num parque de diversões abandonado. E ele é o zelador, que vai ter que ficar lá por uma noite. E durante a noite... É o mesmo filme, então. É o mesmo filme. É bem parecido. Mas eu ouvi dizer que o diretor, o roteirista, enfim, se basearam em Five Nights at Freddy's pra fazer o Willy's Wonderland. Olha só que legal. E aí o zelador... Só que ele é pra adulto. O zelador fica uma noite nesse parque desativado. E aí os jovens entram lá e começam a causar. E os bonecos que estão lá começam a... Tem vida e sai tocando terror. E quem é o herói? Nicolas Cage. Olha aí. Tem como esse filme ser ruim? Não tem como. Esse filme é maravilhoso. Ó, então você compare e assista os dois filmes aí. E diga também se você já jogou o Five Nights at Freddy's. Se você entende o que é essa nova mania, essa moda aí. Que é um fenômeno que eu nem sabia que existia. Olha só que beleza. Pois é. Mas é, diga aí nos comentários qual que é o seu jogo preferido também. Conta pra gente. Quero saber agora, quero saber tudo de Five Nights at Freddy's. Conta pra nós.